E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, o pack de armas World by J.Sanex O pack de armas World, que é um pack de armas cromado, o mini pack, vem apenas 6 armas Mas como elas estão muito bem estruturadas, muito bem feitinhas, vou compartilhar com vocês aí Porque pode acabar agradando alguém aí que esteja montando o seu próprio pack de armas aí no seu GTA San Andreas Então vou compartilhar com vocês aí, vou fazer a demonstração dessas 6 armas que irá vir Elas são cromadas com detalhes em madeira, começando pela Desert Eagle Deixa eu demonstrar só, aqui ó, Desert Eagle, que é ela que eu já estou segurando Olha só como ela é bonita, ó, ela está muito bem estruturada 3D, ó Deixa eu fazer de perto a demonstração, ó, olha aí Os detalhes, ela é cromada, brilhante Deixa eu sair do meio do mato Olha aí, tá vendo o cabo dela, tem os detalhes no cabo dela, é muito bem feitinho, ó Dá pra ver os parafusos, até o símbolo ali do Pegasus O círculo ali, ó, do lado do cabo ali, dá pra ver A estrutura 3D está muito boa Muito bacana Ela é grande até, essa arma Se adicionar aí no Desert Eagle Como eu disse, são apenas 6 armas Que ele editou, mas todo nesse naipe assim, ó Vou mostrar aqui a próxima, é a escopeta Olha aqui a escopeta, ó Olha que legal o cabo dessa escopeta aqui atrás, ó Ela é curta Bem curta aqui, ó, o cabinho dela aqui atrás, ó Deixa eu ver se... Olha aqui nas costas dele Tá vendo, ó, quase que... Ela não tem o cabo comprido, ela é curta O cabo Isso que é legal Os cartuchos de bala de munição aqui, ó Os cartuchos fiquem acima dela Um virado pra cada lado Que está muito louco também, ó Tá muito bacana Muito legal esse... Isso aí, o pack de armas Olha os detalhes no... No cabo aqui de madeira da frente aqui, ó Do Google De carregar a arma Tá muito legal A próxima arma aqui É a escopeta de cano cerrado, ó Escopeta Que é a terceira arma, né Olha aqui a escopeta também No mesmo esquema Totalmente cromada E o cabo de madeira Olha os detalhes por trás do cabo aqui, ó Deixa eu tentar ver se dá pra ver Olha ali os detalhes do cabo, ó Que legal Tá muito bom esse pack Quem estiver montando um pack de armas aí Misturado Misto de tudo quanto é jeito Eu vou estar postando mais aí, então As escopetas são essas duas mesmo Agora vem aqui, ó O assalto aqui, ó AK-47 Que é a quarta arma que tem aqui no pack Olha só a AK-47 Que legal, ó Cabo de madeira bem realístico Olha só O cromo Tá muito bom o cromado da arma Os detalhes em madeira O cabo em madeira, ó Três partes em madeira Tá muito legal Quem quiser Só baixar aí, ó Olha aqui do outro lado da arma Olha só que legal, ó Muito bom Próxima arma é a M4 Olha aqui Olha aqui a M4 Também estilo Al Capone Aquelas armas antigas Os apoios em madeira Totalmente cromado, ó E é tudo com a estrutura 3D muito boa, ó Redondinho, redondinho Olha ele segurando, ó Olha por cima da arma A perfeição, ó Cabo de madeira Muito legal E a última arma é a Cut Gun O rifle, ó Olha só o rifle Que legal esse rifle, olha só A ponta com silenciador aqui No bico dela Um silenciador muito bem detalhado Você vê até os nomezinhos da marca aqui do silenciador Madeira O cabo Detalhes em madeira Cromado Muito louco O design dessa arma tá muito da hora O cabo aqui, o fundo É totalmente no metal de ferro, ó Ele gira Um lado pro outro, né A representação do metal Olha a arma por cima Olha só o brilho do coelhomado Que legal Olha aqui, ó Essa parte aqui em ferro Como se ela dobrasse pra direita ou pra esquerda Pra fechar a arma Tá muito legal essa E é isso aí, galera Quem quiser esse Paco de guerras bacão Pode baixar aí no blog E instalar aí no seu GTA San Andreas Ou montar um novo pack Utilizando essas armas Que estão muito bons Beleza? Então, galera Então Fui! Fui! Fui!